Boa noite a todos e todas. Agradeço, Daniel, pela sua apresentação tão generosa. Agradeço o convite, ao Antônio. Para mim é uma alegria estar aqui com o Rui Braga, com o Galo, nessa discussão que realmente é um grande desafio, que está atravessando a nossa vida e talvez ganhando uma visibilidade com a greve dos entregadores. Eu acho que a pandemia deixou muitas contradições da nossa sociedade, muitos dos nossos desafios muito evidentes. Questões que tinham uma série de mediações, de repente elas estão evidentes. Inclusive a centralidade do trabalho dos motoboys, que sempre foram centrais nas nossas formas de acumulação, nas nossas formas de reprodução social e hoje, mais do que nunca, se organizam politicamente até por ter esse reconhecimento da sua centralidade para uma sociedade como a nossa, para uma cidade como São Paulo, entre muitas outras cidades. Então, o que eu pensei em falar, aí eu vou dialogando um pouco a sua apresentação também, Daniel. Eu acho que, eu não sei bem se se trata de fato da gente pensar no mundo do CLT, ou se na verdade nós estamos vendo algo que sempre se apresentou como exceção, e aí dialogando com a fala do Rui, mas que hoje se apresenta como regra, que é a informalização do trabalho. Então, nas formas de desenvolvimento capitalistas associadas à periferia, a informalidade sempre esteve no centro do desenvolvimento, mas sempre foi muito invisibilizada e associada como um sinal do atraso, das margens do desenvolvimento, e a gente focando muito num horizonte de algo que, na verdade, não se constituiu, que é o horizonte do trabalho formal, a sociedade salarial como uma grande referência, mas, ao mesmo tempo, a gente, de certa forma, olhando para a informalidade como uma exceção a ser superada. Claro que isso foi tratado de diversas maneiras, e estou sempre pensando aqui no grande mestre Chico de Oliveira, que nos deixou há pouco tempo, e que, melhor do que ninguém, nos mostrou a centralidade do trabalho informal no desenvolvimento capitalista. Mas, hoje, a informalidade, ela se apresenta como regra, e aí eu acho que pensar em uberização faz muito sentido. A uberização, na verdade, ela poderia também, a gente poderia falar em informalização do trabalho, informalização. A uberização, no fundo, ela descreve um processo de informalização do trabalho, mas é um novo tipo de informalização. E isso não está acontecendo só com a uberização, eu compreendo a uberização como uma tendência, hoje, a uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho, que está atravessando o mundo do trabalho, e que se apresenta realmente como uma tendência, algo que pressiona o mundo do trabalho, e todos nós nos sabemos possíveis uberizáveis, o tempo todo. Mas não tem só relação com a uberização, nós podemos olhar a reforma trabalhista, falar um pouco disso também, quer dizer, nós podemos ver um dos primeiros discursos do atual presidente da República, ele enunciou com todas as letras algo que é real, que está em curso, que o horizonte do emprego formal hoje é o trabalho informal. Então, são esses os desafios, não é que o mundo está caminhando para algo pós-CLT, é que nós estamos num processo de eliminação de direitos, transferência de riscos e custos para os trabalhadores, e criação de novas formas de regulação, que por dentro da CLT mesmo, estão informalizando o trabalho. Então, a uberização, nesse sentido, se a gente pensar ela como um processo de informalização, ela não se inicia com a empresa Uber, eu acho até o tema uberização, ele é muito bom, porque a Uber deu muita visibilidade a elementos centrais da uberização, mas ele tem essa fragilidade um pouco, de dar impressão para a gente, que na verdade é por conta das plataformas digitais, ou se restringe a Uber, na verdade a uberização, ela descreve um processo muito mais amplo, onde você, ao mesmo tempo, torna o trabalhador um trabalhador inteiramente desprovido de direitos e garantias, mas que é um trabalhador inteiramente controlado, está inteiramente disponível ao trabalho. Então, esses são elementos novos da uberização que tem a ver com a forma de controle, né, e gerenciamento do trabalho que ela vai operando. Mas ela, na verdade, ela é fruto, e daí, pensando aí na minha tese sobre as revendedoras da Natura, né, elementos centrais da uberização já estavam evidentes ali, associados ao trabalho tipicamente feminino, socialmente invisível, né, A minha questão, quando eu fui fazer minha pesquisa, era como que uma empresa organiza um trabalho que não aparece como trabalho, que é tipicamente feminino, mas que se encarrega de toda a distribuição de uma líder, né, hoje é uma das maiores corporações mundiais, né, comprou a Avon Internacional, quer dizer, uma gigante, né, por meio de toda a sua distribuição é feita pelo trabalho dessas mulheres, né, E a minha questão sempre era como que é possível uma empresa organizar esse trabalho que nem tem a forma de trabalho, né, de uma multidão. E isso está no cerne hoje da uberização, né, e depois eu fui pesquisar o trabalho dos motoboys com outras questões em mente, né, desde 2012, e eu acompanhei a entrada das empresas de aplicativo no setor e a reconfiguração do trabalho, né, E o que eu vi ali, aí eu comecei desde 2017 a escrever sobre a uberização, eram as características que já estavam postas no trabalho daquelas mulheres, né, mas agora ganhando uma outra dimensão, se generalizando, e sendo, eu acho, que as plataformas digitais catalisam, né, elas potencializam, elas possibilitam, elas organizam racionalizadamente, né, esse processo de generalização dessa informalização do trabalho, né, e sempre que a gente pensar em informalização, a gente tem que pensar conjuntamente no processo de monopolização ou oligopolização que essas empresas operam, né, então, ao mesmo tempo, um processo de informalizar o trabalho e centralizar o controle, né, então você vai, em poucas empresas elas vão conseguindo concentrar, né, e centralizar e dominar seus setores de atuação. Bom, o que que é esse tipo, esse novo tipo de informalização? É, a gente vai vendo a consolidação, né, do que é também o sonho capitalista, né, de um trabalhador sob demanda. Então, o que, por que que é a novidade desse trabalhador informal, né, porque você vai ter um trabalhador desprovido de direitos, de proteções e garantias, mas veja que isso é político, né, isso está em debate no mundo inteiro, é possível ou não estender direitos proteger esses trabalhadores, né, mas, por enquanto, da forma como está constituído, esse trabalhador é inteiramente desprotegido de qualquer direito ou garantia, né, ele arca com riscos e custos na sua própria atividade, e ele passa a estar disponível ao trabalho, né, então, você vai ter um trabalhador informal onde ele passa a estar o tempo todo disponível ao trabalho, quando o boy fala para você, eu trabalho 12 horas por dia, o que que ele está dizendo para você, né, que ele passa 12 horas do dia dele logado em busca do trabalho, né, ele está disponível ao trabalho, e ele só vai sendo utilizado quando necessário, né, então, isso é ser um trabalhador sob demanda, isso é o sonho do capitalismo, por quê? Porque você elimina todas as concepções do que que é jornada de trabalho, do que que é o valor do dia do trabalho, né, e você transfere todos os riscos sobre isso para o trabalhador, então, o que que nós estamos vendo em todas as pesquisas sobre uberização? Que os trabalhadores, eles definem para si metas né, o que que são essas metas? É muito básico, é quanto eu preciso ganhar por dia para sobreviver no final do mês, para fechar a conta da minha família, para pagar a prestação, para pagar não sei o que da casa, né, então, isso é a meta do trabalhador, eu tenho um valor diário, né, que eu preciso ter, ganhar por dia, esse trabalhador uberizado, ele inicia o dia sem ter a menor ideia de quanto ele vai ter que trabalhar, né, para conseguir ganhar aquele mínimo necessário, e se ele vai ganhar o mínimo necessário, né, então, ele passa horas disponível à espera do trabalho, se ele cumpriu a meta necessária, ele pode ir embora, né, se ele não cumpriu, ele vai ficar lá, vai vir uma bonificação, vai chover, vai ficar mais perigoso, vai vir uma bonificação, ele vai aceitar ou não, né, ah, quem sabe ele aceita, ele corre mais riscos, né, e ganha a bonificação, ou não ganha, porque ele corre na chuva, não quer dizer necessariamente que ele vai receber essa bonificação, né, então, ser um trabalhador sob demanda, é o quê? É você ser um trabalhador que recebe estritamente por aquilo que você produz, em todos os foros do trabalho, todos os tempos de não produção, que são parte constitutiva da jornada de trabalho, são transferidos para você, né, então, na verdade, a uberização, ela está consolidando uma tensão que é constitutiva da relação entre o trabalho, né, que é a busca permanente para você usar a força de trabalho da forma mais eficiente possível, e a reprodução social, as garantias sobre o que é a vida do trabalhador, do que é a dignidade, do que é a justiça, são transferidos para o próprio trabalhador, né, esse trabalhador se torna um gerente de si próprio, então, ele passará com as estratégias de sobrevivência onde nada mais está garantido, cabe a ele se gerenciar permanentemente, né, de acordo com regras sobre as quais ele não detém nenhum poder de negociação ou interferência, ele está inteiramente subordinado dessas regras, né, mas cabe a ele se gerenciar permanentemente garantindo a sua própria reprodução social. E, para o lado das empresas, o que está se consolidando? Está se consolidando essa busca permanente que move o conflito entre capital e trabalho, que é você utilizar a força de trabalho no tempo, no espaço, na exata medida do que for necessário, né, e você ainda tem instrumentos que você vai criando uma concorrência entre trabalhadores que não é mais entre empresas, certo? Você tem aí 200 mil trabalhadores, 400 mil, 600 mil trabalhadores trabalhando para uma única empresa, para uma única empresa aplicativa, né, você vai criando formas de rebaixamento do valor dessa força de trabalho, né, e ao mesmo tempo um controle total. Então, o que que a gente está vendo nesse mundo que a gente pode dizer que ele é pós-CLT, eu não sei se ele é pós-CLT, porque, como o Rui mostrou para a gente, o trabalho intermitente, ele é o quê? Ele é uma formalização do trabalho sob demanda. Então, eu posso ser um trabalhador CLT, né, com carteira assinada, e eu não ter a menor garantia sobre quanto eu trabalho por dia, quanto eu recebo no final do mês, e, entretanto, eu estarei disponível ao trabalho. Então, isso é a possibilidade por dentro do trabalho formal você conseguir essa equivalência que é o sonho capitalista, né, entre o trabalho remunerado e o trabalho exato do tempo efetivo de produção. Até eu estou usando esse termo tempo efetivo de produção, eu estou emprestando isso do projeto da deputada Tabata Amaral, né, que frente à mobilização dos motoboys, na urgência, né, apresentou um projeto extremamente refinado e perigoso, né, onde o cerne desse projeto é o quê? É criar um novo regime de trabalho que se chama trabalho sob demanda, né, e nesse novo regime de trabalho, o que que é o cerne dele? Você equaliza o tempo de trabalho e o tempo efetivo de produção. Então, o tempo que o trabalhador está à espera da entrega, o tempo que ele leva para chegar na entrega, nada disso mais é tempo de trabalho, isso é transferido para ele, ele será remunerado exatamente por aquilo que ele produzir, né, então, esse é o cerne da uberização. O que há de muito novo aí, né, isso que a gente pode chamar de gerenciamento algorítmico do trabalho. Então, hoje, esse processo de informalização, ele conta com meios técnico-políticos, também são políticos, eles não são neutros, eles não são automatizados, independentes de interesses e critérios humanamente estabelecidos, né, eles são politicamente determinados, mas esses meios técnicos hoje possibilitam o gerenciamento de uma multidão de trabalhadores no tempo e no espaço, né, e o processamento, essas estratégias cotidianas dos trabalhadores, diz, ah, eu sou aqui um trabalhador obesado, choveu, eu vou para casa, eu não vou, tudo isso é transformado em dados, né, então, isso ultrapassa a questão do mundo do trabalho, envolve debates mais amplos hoje sobre o capitalismo de vigilância, sobre a forma como a nossa vida cotidiana, né, está sendo transformada em dados permanentemente vigiados, extraídos, e que estão pautando uma série de coisas no mundo do trabalho, na política, no consumo, né, então, o que que é o gerenciamento algoritmico do trabalho? É essa possibilidade de eu mapear plenamente, né, o movimento da multidão de trabalhadores e, ao mesmo tempo, eu mapear o movimento da demanda, né, e eu organizar essa distribuição no tempo e no espaço, sendo que não é simplesmente uma organização automatizada, né, eu que organizo, eu detenho as regras do jogo, então, ao mesmo tempo que eu tenho essa possibilidade de mapear tudo isso, eu detenho o quê? O poder de definir qual é o valor do trabalho, qual é a distribuição do trabalho, qual é a variação do valor do trabalho, então, todas as regras do trabalho passam a estar na mão dessas empresas, né, só que são regras, cada vez, elas são totalmente obscuras para os trabalhadores, né, isso nós estamos vivenciando também, é um novo tipo de contrato de trabalho, né, primeiro, você, a uberização, ela vai contar um processo de informalização onde o trabalhador, ele não é mais contratado, eu não tenho mais vagas, eu não tenho mais seleção, né, eu tenho o quê? Eu tenho um cadastro que você faz e você adere ao trabalho, né, então, esses exemplos que o Rui trouxe para a gente são trabalhadores no mundo que aderem a uma plataforma, né, e ficam disponíveis ao trabalho, eles não têm muita pré-seleção, né, basta você ter os instrumentos necessários para realizar o trabalho, e a seleção, ela ocorre na vida cotidiana desses trabalhadores, ela ocorre permanentemente entre os trabalhadores, né, então, essa forma de adesão, ela também vai reconfigurando, né, a forma como o próprio trabalho está sendo organizado, né, então, esse gerenciamento algorítmico, o que que é essa possibilidade? Essa possibilidade de você não tem mais empresas, né, você tem trabalhadores disponíveis, né, que não tem pré-definições, essas pré-definições vão sendo constituídas na vida cotidiana, né, e você detém as regras de como gerenciar esses trabalhadores, e você incorpora aí algo que a gente, eu venho tentando me deslocar da ideia de empreendedorismo, da ideia de autogerenciamento subordinado, né, então, o que que a gente está olhando? Nós estamos olhando para trabalhadores que arcam com todos os riscos e custos e se autogerenciam permanentemente, né, então, que moto que eu vou comprar, que carro que eu vou investir, eu vou financiar, eu não, todos os instrumentos de trabalho, né, eu vou alugar o carro, eu vou trabalhar de madrugada, eu vou trabalhar de noite, eu vou para o centro, são definições que são feitas pelo trabalhador, não tem uma prescrição formal do trabalho, é uma informalização num sentido até mais profundo que pensar em informalidade, é de fato uma perda de formas, né, de como as regras do trabalho funcionam, da prescrição do trabalho, tudo está sendo transferido para os trabalhadores, né, e esses trabalhadores, então, vão se autogerenciando, mas é um autogerenciamento que está muito longe de estar perto de qualquer sentido de autonomia, né, é um autogerenciamento que está totalmente subordinado, né, às regras do jogo, essas regras nunca estão claras, e elas estão em movimento o tempo todo, né, isso é o gerenciamento algorítmico, eu conversando com o Mudo Boy, né, a gente conversando sobre o projeto da Tabata Amaral, ele falou uma frase para mim que eu achei perfeita, né, ele falou assim, nós estamos no mato sem cachorro, porque robotizaram a gente, robotizaram o nosso trabalho, né, e quando robotizaram o nosso trabalho, você pode fazer coisas do tipo, ah, você por lei estabelece, você não pode mais penalizar aquele trabalhador, afinal ele é um autônomo, né, como que você vai penalizar se ele não aceita o trabalho, o autônomo pode recusar o trabalho, esse é o fundamento do projeto, certo, então você não pode penalizar quem não aceita o trabalho, aí ele falou para mim, robotizaram a gente, então tudo bem, eu não aceito, eu não sou formalmente penalizado, mas eu também não recebo mais trabalho, eu estou lá ativo, na plataforma, mas não vem mais trabalho para mim, né, isso é o gerenciamento algoritmo, você consegue ter uma flexibilidade, uma malhabilidade, incorporar decisões, estratégias, valores, percepções, as percepções dos consumidores, das avaliações, tudo isso hoje está sendo transformado em dados, né, e esses dados, eles são humanamente programados, né, para definir a melhor distribuição do trabalho, para definir o melhor valor, já deu 20 minutos, definir o melhor valor do trabalho, né, definir a distribuição do trabalho no tempo e espaço, e essas regras não estão mais acordadas, então a gente tem que, eu venho falando em despotismo algoritmico, por quê? Porque o trabalhador, ele não tem mais nem garantia sobre qual o valor do trabalho dele, ele não tem garantia sobre qual a distribuição do trabalho dele, ele não tem garantia se ele vai ser bloqueado ou não, ele não tem mais garantia alguma, né, então, finalizando, o que eu acho que a pandemia deixou evidente para a gente é essa condição de um trabalhador de Ashintai, né, e deixou evidente também para nós as novas formas de organização e resistência, né, elas estão se tecendo, elas estão se iniciando, mas não foi pouca coisa o que aconteceu aqui em julho, né, a gente vê a multidão de trabalhadores informais sobre demanda se organizando enquanto multidão, né, e o termo é muito bom, o breque nos hábitos, quer dizer, é um breque nessa forma de gerenciamento, é um breque nessa forma de exploração, né, então, e foi uma grande novidade, né, quando a multidão ela começa horizontalmente se reconhecer, né, o Galo sempre fala isso, né, que ele é um grande representante, mas que, na verdade, esse movimento, ele é super horizontalizado, ele tem diversas caras, né, ele tem diversos focos de organização, isso é parte da, dessa nova forma de controle do gerenciamento do trabalho. Para não estourar totalmente o meu tempo, né, eu queria encerrar falando isso, quer dizer, a gente está olhando para um mundo onde as condições técnico-políticas de redução do trabalhador a trabalhador sob demanda estão postas, né, nós estamos numa esteira de derrotas, e por isso que isso é político, né, quer dizer, isso é passível de ser transformado. Nessa esteira que a gente vai, o caminho que está se desenhando, essa condição vai se aprofundar, nós vamos ver carteira verde e amarela, nós vamos ver trabalhador ganhar por hora, a gente vai ver isso acontecer por dentro do trabalho formal. Então, não é que é um mundo pós-CELT no sentido de que não haverá regulações do trabalho, é pior do que isso, né, as regulações do trabalho hoje estão apontando e se desenhando, né, para a consolidação de trabalhadores sob demanda, né, o Estado está legalizando e promovendo essa condição, né, então isso não está só pelo lado do trabalho informal e nesse sentido olhar para a uberização é olhar para essa tendência, né, ela está, ela está costurando o mundo do trabalho, né, então é um desafio mais complexo, porque até hoje vamos supor que a gente consegue a vitória do reconhecimento do vínculo empregatício e tal, todo mundo vira CLT. Bom, há um grande risco que todo mundo vira intermitente, né, o que que vai acontecer com esse trabalhador uberizado? Ele vai mudar muito a condição que ele se encontra hoje? A gente tem que pensar nesses desafios, né, a CLT já foi transformada, né, ela já é outra coisa, então, é, e podemos discutir mais ainda o que que é o referencial para os trabalhadores sobre CLT, tudo isso é muito complexo, não é homogêneo, não é algo dado, a gente tem que entender isso melhor, mas eu acho que no geral é isso, a gente entender essa tendência à transformação de trabalhadores em trabalhadores sob demanda, isso não é uma novidade, isso é a tensão que costura a relação entre capital e trabalho historicamente, a novidade é que os meios técnicos e políticos estão sendo extremamente vitoriosos nessa consolidação. É isso. Tchau. 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 Tchau.